Ainda que não haja chuva Mesmo que o sol se esconda Vai amarecer Sinto os problemas da vida E o que é natural É inevitável Um homem que destrói a rata A criança que a gente tem fadas E o que é real O mistério do universo É o mais e não temos a final Somos estrelas caindo no mar Somos capazes de desencantar A noite escura A noite escura A noite escura A noite escura Mesmo que o sol se esconda Vai amanhecer A noite escura 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 A gente escura A gente escura A gente escura A noite 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 escura